Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu trouxe pra vocês comprinhas na farmácia e na perfumaria. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já chega deixando o like pra mim e se inscrevendo aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos e simbora, que eu gravei também um vlog pra vocês lá na farmácia, olhando todos os produtinhos, todas as novidades. Eu preciso muito de um hidratante facial, o meu acabou, então eu fui dar uma olhadinha, eu vi esse da Vult, que pelo menos pra minha novidade, eu ainda não tinha visto na farmácia, são três tipos diferentes e o preço dele tava muito bom na farmácia, tava R$25,99. Eu sei que essa marca é sensacional, né gente? Minha irmã uma vez comprou esse hidroboot e ele é, assim, sensacional, só que o preço dele também é um pouquinho mais salgado, né? R$105,99, R$79,99, então vou deixar pra próxima. O legal é que eles têm, né, essa linha um pouquinho mais em conta, né? Essa daqui são três tipos diferentes, né, pra cada tipo de pele, ele sai por R$49,99, é da mesma marca, né? Então eu acho que deve ser interessante também de testar, inclusive me contem nos comentários se vocês já usaram, mas eu já vi algumas resenhas positivas sobre ele também. O Nivea, né gente, é o queridinho, assim, né, eu gosto bastante, eu sempre usei da Latinha Azul, e aí dessa vez eu resolvi investir nesse Nivea Facial. Tinham quatro tipos diferentes, não, cinco tipos diferentes, né, tinha esse anti-sinais também, eu acabei escolhendo o azulzinho, depois eu vou mostrar pra vocês, pra usar durante o dia mesmo, ele também tava com preço super bom, tava R$29,00 e pouquinho, então achei que valeu a pena. Também fui em busca de um sabonete líquido, né, que o meu também acabou, e o duro de comprar tudo ao mesmo tempo, né, essas coisinhas de farmácia, de perfumaria, é que acaba tudo junto, então você tem que gastar tudo de uma vez só, né? Mas fui dar uma olhadinha no sabonete líquido, tinha esse da Vult, esse da Nupil eu já usei, e ele é muito bom também, o preço dele é muito legal, tem um ótimo custo-benefício, ó, R$23,70. Mas como eu já tinha usado, eu resolvi pegar de uma marca diferente, né? Esse da Garnier, eu já vi também a Bi Oliveira falando sobre ele, e eu sei que é bom também, qualquer dia eu quero experimentar, mas aí eu optei por pegar um da Nivea também, né, porque eu já tinha pegado hidratante, então achei melhor pegar o sabonete em gel, o sabonete líquido também da Nivea, pra fazer ali o parzinho, né, então eu peguei esse equilíbrio nutritivo, esse azulzinho. Gente, uma coisa que eu amo, que eu amo, é esse óleo corporal, paixão, porque ele é super baratinho e ele tem um cheiro sensacional. Não tinha do que eu gosto, que é aquele vermelhinho, tinha só esses três cheirinhos aí, e aí sou eu experimentando, né, obviamente, pra ver de qual eu gosto mais, mas o de avelanga aí, ou meu coração, que foi esse aí, ó, ele tem um cheiro bem suave, mas bem marcante, então acabei pegando ele. Outra coisa que não pode faltar, que eu sempre compro também, são essas giletes, pra quem faz depilação com gilete, gente, essa daqui é a melhor que tem, essa gilete venu suave. Uma outra coisa que eu tenho vontade de testar, que eu até que vocês me contem, né, se vocês já experimentaram também, são os produtinhos da Salve. Eu sempre vejo as blogueiras aí falando sobre esses produtinhos, mas eu nunca testei nenhum, vocês já usaram? Como o meu hidratante labial tá acabando, eu fui dar uma olhadinha nos preços também. Eu encontrei esse da Vult, na farmácia, que eu ainda não conhecia, ó. Ele tem três cores diferentes, e o preço tava bem bacana, R$14,90. Mas o meu favorito é o da Nivea. Esse Nides, eu acho que eu já usei uma vez também o roxinho, mas não gostei tanto. Eu prefiro ainda o da Nivea, aquele que dá uma corzinha nos lábios também. Eu acho ele maravilhoso, ó. Ele tava R$20,00, né, esse da Nivea. Mas vou deixar pra próxima, porque ainda tem um pouquinho lá em casa. Uma outra coisa que eu tenho vontade de experimentar, gente, é shampoo a seca. Que eu já usei uma vez, mas faz muito tempo, eu nem lembro qual era a marca a mais. E não foi uma experiência muito positiva, não sei se eu comprei a marca errada. Tava dando uma olhadinha no shampoo e condicionador também, e eu encontrei essa marca aqui, que eu não conhecia também. Mas assim, gente, os produtos estão tão cheirosos, tão cheirosos, que eu só não levei pra casa, que eu fiquei com medo de não ser tão bom assim. Se vocês já usaram, me contem aqui embaixo. E ele é vegano, né? Então tinha essa linha rosinha que eu achei super cheirosa. Tinha essa outra amarelinha e essa outra roxinha que tem cheiro assim, cheiro de rica. Esfoliante facial também eu sempre gosto de levar, e como o meu acabou também, resolvi pegar. Eu sempre comprei esse de Piu Bella, eu acho ele muito bom e o preço dele também é super ok. Mas dessa vez eu decidi levar esse outro aqui pra experimentar, ó. Que ele é um esfoliante rosa mosqueta. Aí eu peguei ele pra testar. Esse daqui é o esfoliante facial. E o preço também tava bem em conta, então eu decidi levar. E também eu levei esse serum facial aqui, ó, da Max Love. Que eu já ouvi o pessoal falando que é muito bom também, né? E ele é baratinho. Então eu decidi levar também. Depois, gente, da farmácia, eu passei no boticário pra comprar um perfume. Que o meu tinha acabado também. Acabei pegando outras coisinhas. E é isso. Agora bora pra casa, que eu vou mostrar pra vocês tudo em detalhes. O que que eu comprei, quanto que eu paguei. Então, fica aí. E agora sim, deixa eu mostrar pra vocês, então, tudo que eu escolhi, tudo que eu comprei. Eu precisava repor bastante coisa. Que tinha acabado um sabonete pra lavar o rosto. Meu hidratante facial. Perfume. Meu perfume também já tava, assim, quase zerado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava usando o Lily do Boticário, ó. Ele já tá quase acabando também. Tem um restinho de nada. Então eu precisava repor essas coisas. Hidratante também. Então, assim, fiz literalmente a festa. E vou mostrar pra vocês todas as minhas escolhas. Bora lá. Vou começar mostrando pra vocês as comprinhas na farmácia, tá? Vou tentar falar pra vocês. E também comentando sobre os preços, né? Separei aqui a notinha pra ir falando pra vocês. Então, a primeira coisa que eu comprei foi esse sabonete em gel aqui. Pra lavar o rosto. Esse daqui é o Equilíbrio Nutritivo da Nivea. Pra pele normal é seca. Aí diz aqui que ele limpa profundamente e equilibra a hidratação natural da pele. Tem vitamina E e extrato de flor de lótus, ó. Eu já usei ele ontem à noite e eu amei. Tem um cheirinho bem suave, bem gostosinho. Achei que deixou a pele bem mais sequinha também. Então, assim, já estou amando. Eu queria muito experimentar esses produtinhos da Nivea aqui pro rosto, né? Então, eu comprei o sabonete líquido, né? Pra lavar o rosto. E comprei também o creme pra passar, o hidratante facial, né? Pra passar no rosto. Esse daqui, ele é um 5 em 1 creme nutritivo. Então, ele hidrata por 30 horas. Prepara a pele pra maquiagem. Nutra intensamente. Refresca a pele e deixa a pele com aparência radiante, ó. E deixa eu falar os preços pra vocês, né? Ó, o sabonete, que é esse aqui, ele saiu por R$ 26,99. E o hidratante, ele saiu por R$ 29,49, tá? Eu vou deixar uns preços aqui na tela pra vocês terem uma noção. E eu também, o que eu encontrar na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição, né? Pra quem preferir comprar pela internet. Eu particularmente amo, gente, comprar pela internet. Porque sai muito mais barato. Eu sempre compro. Dessa vez, eu quis comprar na farmácia. Porque eu gravo pra vocês, né? E eu acho interessante mostrar ali. Olhar os produtinhos, gravar pra vocês. Mas com certeza, comprar pela internet sai muito mais barato, né? Na Amazon, por exemplo. E essa é uma ótima dica, inclusive, ó. Pra quem quer economizar um dinheirinho, né? Comprando esses produtos de skincare, de farmácia, de perfumaria. Através da internet, você consegue economizar bastante. Principalmente se você ativar cashback nas suas compras. Eu já dei essa dica outras vezes pra vocês. Eu vou deixar o link da cuponomia aqui na descrição desse vídeo pra vocês. É um aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Já deixa no seu celular. Principalmente se você faz compras online com frequência. Você pode ativar cashback nas maiores lojas online. Eu sempre faço isso com a ração dos gatinhos. Quando eu preciso comprar alguma coisa online. Na Amazon, na Shopee, no Boticário também. Já vou mostrar pra vocês as minhas escolhas dessa vez. Mas você pode fazer como eu. Compra na loja online. Ativa o cashback na cuponomia pra você ganhar parte do seu dinheiro de volta. E aí você retira na loja física. Gente, vale super a pena. O link tá aqui na descrição. E esse link já te dá 5 reais aí no seu saldo de cashback na cuponomia. E quando você atinge 20 reais em cashback, você pode resgatar pra sua conta bancária. Tá bom? Seguindo aqui nas comprinhas. Eu comprei também, gente. Esse sabonete líquido íntimo aqui da Derma On. Eu achei o cheirinho dele muito gostoso. Ele diz aqui que ele é ideal pra limpeza e cuidado da região íntima. PH equilibrado. Ele é dermatologicamente, ginecologicamente testado. Tem 200ml. Então eu achei legal, interessante comprar pra experimentar. E ele tava super baratinho lá na farmácia, ó. Eu paguei R$6,49 nessa embalagem menor. Tinha de 200ml, tinha de 400ml. Essa daqui saiu por R$6,49. Eu comprei também essa água ternal aqui da Ruby Rose. Essa água ternal eu já tinha visto outras vezes lá na loja. E eu decidi comprar pra experimentar, né. Diz que é muito bom, principalmente quando o tempo tá muito seco. Agora vai começar o calor de novo, né. Vai começar a esquentar de novo. Então eu achei interessante comprar. Ela é uma água ternal, refresca e hidrata. Ela tem camomila, sais minerais e aloe vera. Então eu comprei pra experimentar da Ruby Rose também. Ela saiu por R$15,40. A Ruby Rose, ela é super conhecida, né. Com relação às maquiagens. Eu sempre compro maquiagens da marca. Mas essa linha de skin care que eu sei que é recente, assim, né. Eu nunca tinha comprado nenhum produtinho pra testar. Então eu comprei a água ternal pra experimentar. A luz tá meio estourada, mas acho que dá pra vocês verem, né. Comprei a água ternal pra experimentar. Ainda falando do rosto, eu comprei também, ó. Esse produtinho aqui da Max Love, ó. Que ele é um serum facial rosa mosqueta. Ele hidrata e nutre a pele. Ele tem ácido hialurônico com extratos de rosa mosqueta, camomila, algas marinhas, alecrim, chá verde e pepino. E colágeno hidrolisado, ó. Eu não tinha nenhum serum, assim, pra passar no rosto, né. E eu sei que é muito bom também pra usar. Depois que eu lavo o rosto, né. De manhã, à noite. Acho que ele pode usar. É, ó. Aplique no rosto e pescoço pela manhã e pela noite. Para melhorar os resultados, aplique sobre a pele limpa em movimentos circulares até obter total absorção do produto. Então eu comprei, eu já usei hoje cedo também, antes de fazer a minha maquiagem. Tem um cheirinho bem suave, assim, gente. Não incomoda nada, assim. É bem gostosinho. Estou testando, depois eu conto pra vocês. Comprei também, pro rosto, um esfoliante. Um esfoliante, é... Pro rosto. Dessa vez eu comprei esse Dermachem, aqui, ó. Eu sempre compro aquele da Depilbella. Acho que eu já mostrei pra vocês. Tem um outro vídeo de comprinhas na farmácia aqui no canal. Eu vou até deixar linkado pra vocês. Que eu comprei da Depilbella. Eu gosto bastante. Mas dessa vez eu resolvi trazer esse pra experimentar. Esse daqui, ó. É um esfoliante rosa mosqueta. É um óleo de rosa mosqueta. Ácido hialurônico. E íon colágeno para peles secas e extras secas. E aí, eu comprei pra experimentar. Nunca tinha usado dessa marca. Mas o preço tava praticamente a mesma coisa do Depilbella. Então, eu trouxe. E eu gostei bastante do cheirinho dele. É super gostoso, o cheirinho dele. E aí, eu gosto de usar uma vez na semana, né? Pra fazer aquela esfoliação no rosto. Então, eu comprei. E ele foi R$10,90. Acho que eu não falei o preço do serum pra vocês, né? O serum foi R$9,99. E aí, pra finalizar, eu comprei também esse óleo corporal aqui, paixão. Que vocês sabem que eu amo. Eu já mostrei em outro vídeo também de comprinhas na farmácia. Dessa vez, eu trouxe esse daqui de avelã. Porque não tinha o vermelhinho, que é o meu favorito, né? Mas aí, eu comprei esse. Que eu achei o cheirinho dele bem suave, bem gostosinho também. Então, eu trouxe pra usar. Mas eu gosto bastante. Gente, sério. Eu super recomendo pra vocês esses óleinhos, assim, de banho. Você toma banho, depois você passa. E sério, fica super cheirosinho, super gostosa a pele. E ele é super baratinho também, né? Eu paguei R$12,90 nessa embalagem aqui de 100ml. Tem a embalagem maior também. Mas esse daqui de 100ml saiu por R$12,90. E eu comprei também, ó. Essa... Esses glitters, ó. Pra colocar na unha. Que eu tô amando, né? Usar esse negócio. E aí, eu comprei no vermelhinho pra usar com o meu esmalte vermelho. E aí, comprei, ó. Tenho que achar um potinho pra colocar ele. E ele foi R$2,80. Então, essas foram as comprinhas, assim, de farmácia e tal. É... Que eu comprei, né? Agora, deixa eu mostrar pra vocês as minhas escolhas no Boticário. Né? Que eu fui comprar o meu perfume. Acabei trazendo mais coisas do que eu devia. Mas, gente, como entrar naquela loja e não querer tudo? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu fui escolher o meu perfume novo. Como eu mostrei pra vocês, né? O meu Lili tá ali no finalzinho. Então, eu fui escolher o meu perfume novo. E dessa vez, eu trouxe o Coffee Seduction. Coffee Woman Seduction. Eu já usei o Coffee Woman. Dessa mesma linha. Que é aquele rosinha. Que é assim, ele é sensacional. Inclusive, confesso pra vocês que eu me arrependi de ter trocado pelo Lili depois, sabe? Porque o Lili é muito gostoso. Tem um cheiro, assim, muito gostoso, sabe? Mas ele não fixa tão bem na pele, sabe? E o Coffee, eu já acho que ele tem uma fixação melhor. Então, dessa vez, eu resolvi trazer. Eu fiquei super em dúvida entre esse Coffee Seduction e o Coffee Duo. Que é o branquinho, né? Que também tem um cheiro, assim, super... Cheiro de rica mesmo, sabe? Mas eu gostei mais desse. Eu achei esse um pouquinho mais marcante. E ele também tava com desconto. De R$179, ele tava por R$143, então eu achei que compensou. Porque aí eu consegui comprar mais coisinhas que eu tava precisando. Então, trouxe o perfume. Que é sensacional. Ele é super marcante também. Gente, eu sou apaixonada nessa linha do Coffee. Depois que esse acabar, eu acho que eu vou comprar o branquinho, sabe? Porque o branquinho também é super cheiroso. Eu vou fazer pra vocês ter um cheiro meio que falo de rica, assim, sabe? Porque é muito gostoso. Mas esse daqui é bem marcante também. E o Seduction Tote também, gente, ele é incrível também. Super cheiroso. Mas acabei escolhendo esse aqui. Gente, não sei falar de perfume, assim, notas e não sei o quê. Eu vou deixar aqui linkado se vocês quiserem dar uma olhadinha só. Tem o seu aprovação de Nara. Aço cheiroso. Eu gosto de perfumes mais docinhos, tá? Então, assim, pra vocês conseguirem se basear aí. E aí, gente, como eu falei pra vocês, né? Como ele saiu mais barato do que eu esperava, eu acabei comprando outras coisinhas. Que eu, assim, precisar, 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 não tava precisando. Não, me enchei, ó. Desse hidratante aqui eu tava precisando. Porque o meu também tá acabando, então eu já precisava repor. E aí eu decidi comprar esse de ameixa negra. Gente, o que que é esse cheiro? O que que é esse cheiro? O Boticário, sério, o que que é esse cheiro? Ele é muito maravilhoso, esse hidratante, gente. Eu queria poder descrever pra vocês. Eu não consigo, mas, sério, o cheiro é muito bom. É docinho. É cheiro chiclete, assim, sabe? É muito gostoso. E os hidratantes do Boticário são muito bons porque eu acho que eles têm uma fixação muito legal, sabe? Eu tô usando agora, nesse momento... Ai, deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês. Esse da Mary Kay, ó. O Apple e Almond, que ele é bem gostosinho, né? Mas eu não acho a fixação dele tão boa também. Eu acho que o cheiro, um pouquinho tempo, ele já some. Ele é bem mais suave também. Então, eu comprei esse do Boticário, dessa vez, para experimentar. E aí, eles sempre oferecem, né? Na hora que você vai fazer o pagamento, eles sempre oferecem alguma coisinha ali que tá em promoção, que tá mais baratinho e tal. E eu já queria um body splash, né? Porque é legal o body splash pra você usar em casa, às vezes ali antes de dormir, né? Não usa o perfume, usa só o body splash, que ele é mais suave. E aí, esse daqui, ó, do Florata Red, tava na promoção. Ele saiu por R$13,00, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a notinha aqui pra falar direitinho pra vocês. O hidratante tava R$60,00. Esse hidratante tava R$59,90. E esse Florata Red aqui, o body splash, né? Que eles me ofereceram ali, a hora que eu tava fazendo o pagamento já. Ele saiu por R$13,00, se eu não me engano. E ele tem um cheirinho bem gostoso também, essa linha de Florata. É muito gostosinha também, né? Tem um cheiro bem suado, assim, eu acho que pra passar antes de dormir, pra dormir cheirosinha, é maravilhoso, né? Eu trouxe esse body splash aqui. A embalagem é menor, né? De 100ml, mas eu amei. E também comprei esse outro aqui, que é um... também é um hidratante, né? Esse daqui é o de Orquídea Noire. Orquídea Noire. Também achei super cheiroso. Eu experimentei lá antes de comprar, né? Pedi pra ela pra sentir o cheirinho. E eu achei bem gostoso. Esse daqui é um pouquinho mais marcante. Ele não é tão adocicado quanto os outros, né? Que eu escolhi, que eu mostrei pra vocês. Mas é bem gostosinho também. E ele tava, tipo, R$10,00. Então eu trouxe também, pra poder intercalar, né? O ameixa negra com este. São dois cheirinhos maravilhosos, que eu amei. Então foi isso, gente. As comprinhas de farmácia dessa vez. Espero muito que vocês tenham gostado de ver tudo. Me contem aqui embaixo se vocês já tiveram alguma experiência com algum desses produtos. De quais vocês gostam, quais vocês usam. Que eu vou amar saber. E se vocês quiserem um outro vídeo de comprinhas de farmácia daqui a algum tempo, comenta aqui embaixo. Faz mais um vídeo de comprinhas de farmácia, de perfumaria. Que eu gravo pra vocês quando eu for comprar novamente, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, lembre de deixar o joinha pra mim. De se inscrever aqui no canal também. Pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo, ó. Super beijo e até lá!